Uma motocicleta foi furtada dentro de uma garagem de uma residência na madrugada de hoje, no Estância São José. Um abraço à Zona Leste acompanhando o plantão. A polícia militar, inclusive, esteve no local. O furto aconteceu na rua Elis Regina. A solicitante relatou aos militares, ela que tem 35 anos, ela disse que o pai havia deixado a moto dentro da garagem de uma casa, bem ontem à tarde. Só que no momento que ele saía para trabalhar, madrugada de hoje, ele percebeu que a motocicleta não estava no local. A polícia foi acionar, está aí a movimentação da polícia no local durante a madrugada. Bom, até o momento, nem o veículo e nem os suspeitos foram localizados.